Quanto um debeator. Duas palavras bem complicadas, não é mesmo? Talvez um assim, né? Pode ser uma conta, né? Não sei. Quanto um debeator? Não vi, nunca vi ouvi falar. Beato lá no interior, como a gente conhece, é a pessoa já de idade, né? Fica beato. Fica patitinho, fica o que o povo fala. Debeato, dever, alguma coisa, sei lá, não sei, por aí. Quanto... Não sei, por aí. Alguma palavra, assim, que expresse alguma coisa. Sei, é um nome aí, sei lá, língua estrangeira. Eu acredito que seja um termo religioso, não? Não, não faço ideia. Alguma lei, alguma coisa assim? Não sei. Para esta expressão, não tem mesmo jeito. Só ele, nosso especialista no júri de case, para saber a resposta. É com você, toguinha. Chinês? Alemão? Não, a expressão vem do latim. Significa o quanto se deve. É muito utilizada para expressar o valor a pagar no final de um processo judicial de cobrança. O cálculo é feito por meio de perícia contável e ainda o juiz orienta com relação à aplicação de juros. É um louco. É um... É um... É um... Obrigado.